Salve, caros amigos e seguidores e aos inscritos no nosso canal no YouTube. Através da animação das imagens dos radares da aeronáutica, podemos observar muitas áreas de instabilidades atuando neste momento sobre o norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Nestas regiões, já ocorrem neste momento fortes pancadas de chuvas e trovoadas. No decorrer deste domingo, estas áreas de instabilidades devem seguir atuando sobre a região, com possibilidade de chuvas fortes, trovoadas e eventual ocorrência de temporais com granizo em pontos mais isolados. Estas instabilidades recebem um reforço de ventos quentes e úmidos vindos de norte que interagem com os ventos mais frios que estão a sul do estado, causando toda essa instabilidade aí nessa área de transição dessas massas de ar. No decorrer da tarde e noite de domingo, a tendência é que essas instabilidades sigam por ali. No entanto, na madrugada desta segunda-feira, esses ventos quentes e úmidos vindos de norte ficam mais fortes e começam a empurrar toda essa instabilidade gradativamente mais a sul do estado. Com esse reforço de instabilidades, também aumenta o risco para temporais na madrugada desta segunda-feira. Portanto, amanhã as chuvas voltam a se espalhar pelo estado e novos episódios e temporais podem ocorrer. Para a galera da região central para o sul do estado, aproveitem a tarde deste domingo, pois a partir da próxima madrugada teremos mudanças importantes. Aguardo vocês na próxima atualização. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.